Olá, tudo bem? Estamos recebendo na TV Câmara o vereador Paulo Henrique Sanches, o Paulinho do Esporte. Tudo bem, Paulinho? Seja bem-vindo à Câmara, TV Câmara. Tudo bem, Ricardo? Muito obrigado a todos que nos assistem também pela TV Câmara. Paulinho do Esporte. Com certeza é um motivo de orgulho ser chamado assim, né, Paulinho? É, realmente é, né? Porque a gente tem uma trajetória no esporte, né? Mais de 30 anos trabalhando com esporte, mais de mil crianças, hoje adultos, né? Passaram aí pela gente na formação, podemos colaborar na formação moral e cívica, futebolística também, né? Porque alguns aí se tornaram jogadores de futebol, mas o principal objetivo, quando a gente começou lá atrás ainda com a equipe da Codispan, era realmente dar uma oportunidade de lazer, de entretenimento e também disciplina, né? Para que todos pudessem ser bons cidadãos como são hoje. Paulinho, eu conheço o Paulinho como comentarista de futebol, como técnico de futebol, e entre outras coisas. Agora eu quero saber, o Paulinho também jogou, joga futebol? Não, não. Eu joguei muito pouco, né? Quando... Deve até ter uma história meio interessante, que pouca gente sabe, né? Eu morava em promissão, na verdade, né? A gente jogava lá nas equipes de base, lá de promissão, e uma oportunidade, lá num domingo, teve um jogo preliminar, que os milionários, antigo time dos milionários, famoso time dos milionários, a gente jogava o Garrincha, Edu, né? Foi fazer uma partida lá em promissão e nós jogamos na preliminar. E nessa oportunidade eu acabei quebrando o braço num jogo, lá numa dividida, a partir daí meu pai nunca mais deixou eu jogar bola. Então eu tinha lá 14 anos de idade, né? Brinquei só depois na escola, depois mudamos pra Penápolis, lá no bairro Aparecida, brincamos ali nas equipes do PEC, do técnico Chicão, na Aparecida, do Naedson, mas nada com espírito competitivo, só questão de treinar e recreativo mesmo. E aí tive que partir, como gostava do esporte e do futebol, pra ser treinador. Conhecendo um pouquinho melhor o perfil do Paulinho, o Paulinho nasceu em Penápolis. Sim, penapolense. Nasci em Penápolis. Depois fiquei seis anos em promissão, meu pai trabalhava lá na barragem do Salto do Havaian d'Ava, né? Quando terminou a obra lá, quando terminou a construção, nós voltamos pra cá. Devia ter aí 12, 13 anos e estamos até agora. Vamos então registrar o nome do seu pai, da sua mãe e dos irmãos. Isso. Meu pai é Rubem Sanches Marinho, já falecido, né? Minha mãe, Maria Aparecida Castelione Sanches, também já falecida. E eu tenho três irmãos, né? A Gina, que é professora na PAI. O Rubens, que é eletricista na Sacotem. E a Juliana, que é auxiliar administrativo no Augusto Pereira de Moraes. Conhecendo também um pouquinho mais, você já adiantou sua vivência na Vila Aparecida. Conhecendo um pouquinho mais aí a sua infância, a sua adolescência, juventude. Vila Aparecida foi realmente muito marcante, né? O campinho de futebol. Isso, com certeza. Ali foi assim, toda a nossa infância foi ali, né? A gente tinha um grupo muito interessante ali, né? De amigos, o Mário Taniguti, o Álvaro Penteado, o Roberto Yamamoto, né? São todas as pessoas ali que a gente conviveu na infância, na adolescência, né? E o campinho ali da Aparecida também era o ponto de encontro aos finais da tarde, né? Então, a gente confessa a você, Ricardo, que nós não tivemos assim uma infância, adolescência, até na juventude, de frequentar baladas, essas coisas, como os jovens hoje se reúnem em alguns pontos da cidade. O nosso ponto de encontro era ali, né? No máximo que a gente ia à noite era numa quermesse, mas sempre em grupo. Então, foi uma amizade sadia que a gente fez lá. O Reinaldo Morelli também faz parte desse grupo e que a gente mantém até hoje. Uma amizade aí de 30 anos que a gente mantém até hoje e é muito bom, muito salutar isso. Paulinho, você começou a trabalhar com qual idade? Na verdade, eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade, no escritório de contabilidade da Dona Alice Polegado Castelã, que era ali na Bento da Cruz. Depois, fui trabalhar no Morelli, no Morelli Móveis, que é ali descendo a São Francisco. Vim depois para a De Oliveira, trabalhei no departamento pessoal da De Oliveira, até que eu prestei concurso para a prefeitura em 83, fui chamado no ano de 84, em 1984, e estando na prefeitura até hoje. Tive algumas oportunidades, fui fazer faculdade de ciências contábeis, né? Nesse período, tive a oportunidade de trabalhar em outras empresas, a Equipave era uma delas, né? Que estudava em promissão e tinha o chefe do departamento pessoal da Equipave que fez o convite. Fiz o convite para ir trabalhar também na antiga campesina, que tinha como contador o Antônio Joaquim, que é irmão da secretária de Finanças da Maria Emília, mas eu preferi ficar na prefeitura. Entrei em 84 e estamos até hoje lá, graças a Deus, com uma boa lista de serviços prestados, né? Com, sem nada que desabone a gente, né? Nós temos lá um prontuário que nos deixa bastante felizes, né? Nesse período que eu estou na prefeitura, talvez eu seja o único funcionário de carreira que ocupou duas secretarias, né? Eu fui secretário de comunicação na administração do prefeito Firmino, e depois tive a honra de ser secretário de esportes, também com o João Luiz, um período secretário de esportes na administração do prefeito João Luiz, e oito anos como secretário de esportes na administração do prefeito Célio. Acho que isso demonstra a valorização do servidor público e a gente fica feliz de ter o reconhecimento de todos esses prefeitos, do doutor Firmino, do doutor João e do Célio agora nos últimos oito anos. E além de tudo isso, trabalho com rádio também e jornal, registrar aqui, né? O diário de Penápolis. Isso, o diário de Penápolis também, a gente está lá como colaborador há mais de 20 anos, apareceu por acaso, né? Porque quem escrevia para o diário era o Célio, antigo, o jornal era comarca, né? Não era nem diário de Penápolis ainda. O Célio estava de saída para trabalhar no Jornal Interior, e precisava de alguém para trabalhar lá. Eu tinha pouco contato com o Célio, mas eu ia todo dia de manhã na Rádio Difusora, que era ali na Avenida Anchieta, levar os releases, né? Os noticiários do Torneio dos Cobras. Eu fazia esse noticiário voluntariamente para a Secretaria desde aquela época. E aí o Célio indicou para o gerente do jornal, falou, ó, tem uma pessoa que traz aqui um noticiário todo dia cedo. Ele escreve razoavelmente bem. Você poderia procurar ele. Ele foi procurado pelo Vladimir, que era na época o gerente. E na época eu fazia a Faculdade de Educação Física já, e falei, ó, não consigo, né? Porque eu tinha que sair cedo para ir para a faculdade, seis horas, seis e meia. Ele falou, não, fica uma semana só para dar uma força para a gente, e isso já faz mais de 20 anos. E a Rádio Difusora? A Rádio Difusora também acabou sendo naturalmente, né? Porque eu escrevendo para o jornal, e tinha que acompanhar os jogos do Penapolense, e passei a viajar com a equipe da Rádio Difusora, né? E numa dessas oportunidades, o Célio, que era o narrador, falou, poxa, a gente está com dificuldade de comentarista, você podia, seja que você viaja com a gente, você poderia fazer esse papel também. No começo foi difícil, né? Porque a gente não tinha essa prática. Não tem até hoje também, né? A gente ainda está sempre aprendendo com o microfone. E também aí passamos a viajar e comentar os jogos do Penapolense, e isso também já vai aí há 20 anos, né? A gente deu uma parada, é lógico, na época, 8 anos de secretário, porque é difícil você conciliar tudo, né? Tem os eventos no final de semana, não dá para acompanhar. Mas foi uma experiência boa também, que eu gostei bastante. Na parte política, Paulinho, essa candidatura última agora foi a sua segunda tentativa. Isso, eu fui na primeira em 2016, né? A convite até do primeiro, do prefeito Sérgio, para compor um grupo. Até então eu estava relutando um pouco, né? Nunca me interessei pela política da cidade, né? Acho que até comentei com ele que eu teria outras fases melhor, até quando mais jovem, né? Que trabalhava com muitas pessoas, né? Mas foi um pedido dele, mas eu também muito inexperiente, não sabia como lidar com essa situação toda. Acabei aceitando e acabei, na oportunidade, tendo 269 votos, né? Isso até motivou um novo convite para sair candidato, né? Porque dizem aí que a tendência é que você dobre numa segunda tentativa, né? Mas para esse segundo mandato, para essa segunda tentativa, a gente veio um pouquinho mais experiente, contou com muitas pessoas voluntárias que se agregaram aí, não vou atestar não, porque foram muitas pessoas que ajudaram voluntariamente na campanha. Então a gente fez uma campanha mais forte, uma campanha mais de visita, casa a casa, né? Essa foi a estratégia que a gente usou. A gente fazia, eu fazia, né? Junto com os colaboradores aí, quatro a cinco visitas todos os dias, né? Participava dos eventos da campanha também, dos arrastões, das carreatas, das passeatas, mas o nosso foco era a visita no final de tarde nas residências. Levar a nossa proposta, nos apresentar, né? Então eu acho que isso deu um reflexo muito bom. Não andei a cidade inteira, não visitei casa a casa, não fiz esse trabalho. A gente fez um trabalho específico, determinado, a gente fazia um contato antes, perguntava se a pessoa tinha um candidato de preferência, se tivesse a gente nem ia visitar, mas as pessoas que abriam a porta para a gente, a gente ia levar a nossa proposta. Paulinho, a sua longa carreira como servidor municipal certamente vai favorecer o seu desempenho como vereador. Você conhece a máquina pública? Sim, isso eu acho que é uma vantagem, né? Esse 34 anos aí que a gente tem de serviço público, a gente conhece quase todos os setores, praticamente da prefeitura, a gente sabe as dificuldades de boa parte deles, principalmente na área da saúde, que é o grande gargalo de toda uma administração, a gente visitou os postinhos, ouviu a comunidade, e a gente sabe que realmente a saúde é o grande reclamo da população. A gente vai atuar isso, uma das nossas frentes será atuar para que não haja mais agendamento nos postinhos, que tenha demanda livre para atender, foi uma das bandeiras que a gente defendeu, porque, Ricardo, ninguém marca dia para ficar doente, né? Então, a pessoa vai no postinho, não consegue ser atendido no dia, e é naquele dia que ele está com problema, tem que marcar para daqui a uma semana. Fora isso, a gente está tendo, no momento, o grande problema que é a falta de médicos, falta de medicamentos, atraso nas cirurgias, que leva-se em consideração que a pandemia atrapalhou bastante, a marcação de cirurgias eletivas, mas a saúde, a gente vai trabalhar muito em cima disso, porque a gente entende que, ao lado do emprego, ao lado da segurança também, é o grande problema que a cidade atravessa hoje. A gente sabe que também a gente tem dificuldade na geração de empregos, a gente quer atuar para que as empresas que empreguem, jovens no primeiro emprego, ou pessoas acima de 50 anos, tenham incentivos municipais para fazer essas contratações, porque são muito jovens também que estão aí buscando uma oportunidade do mercado do trabalho, mas não têm experiência, né? Então, isso acaba dificultando o ingresso. Trabalhar por mais cursos de qualificação também na cidade, trabalhar em prol das nossas entidades, né? Que a gente também tem um trabalho junto às entidades, a gente sabe que as entidades assistenciais, elas desenvolvem um trabalho que seria de responsabilidade da prefeitura, mas a prefeitura não tem condições humanas e nem financeiras para realizar o trabalho com as entidades, elas precisam de um repasse maior, né? De um aumento nesse repasse, porque as entidades desenvolvem um trabalho excepcional. Só que para sobreviver, elas vivem de campanha de pizza, campanha de batata recheada, de quermesse, né? Então, isso eu acho que, de certo ponto, tem que acabar, tem que melhorar a situação das nossas entidades também. Então, o nosso foco será na saúde, na assistência social, na formação do jovem, do adolescente, na geração de empregos. Paulinho, e a sua visão geral sobre Penápolis? Penápolis é uma cidade que avançou muito, tem uma boa infraestrutura, é uma cidade como todas as outras, tem os seus problemas, né? Mas é uma cidade que, nos últimos anos, em relação à qualidade de vida, a tratamento de água, a asfalto, a moradias, é uma cidade que ainda tem o déficit habitacional, mas ganhou muitas moradias no passado, nos últimos anos. Então, ela tem problemas pontuais. Esses problemas pontuais é justamente isso que eu falei para você agora mesmo. É a saúde, né? Que a cidade cresceu e, junto com ela, tem que crescer também a oferta de serviço público. Bairros novos surgiram também sem uma estrutura de lazer. Então, eu sempre falo também, foi uma das minhas propostas de campanha, que sempre quando surgir um novo empreendimento imobiliário na cidade, que ele vem acompanhado de serviços públicos, como creche, como posto de saúde, como área de lazer, porque muitos desses bairros, a população fica isolada. Então, esses problemas pontuais que eu falei, é trabalhar na questão da melhoria da saúde, na questão da geração de emprego, na questão de oferta de empregos para os jovens que buscam uma primeira vaga no mercado de trabalho, as pessoas com mais de 50 anos. É isso que eu acho que a população espera. Porque a cidade, em termos de oferta de serviço, ela tem um bom sistema de água, um bom sistema de esgoto, um bom sistema de coleta de lixo. Então, a cidade, por si, ela é muito bem estruturada. Nós temos aqui uma região, graças aos outros prefeitos também, que investiram nesses serviços públicos, nós temos um bom atendimento. O que nós precisamos é atender, é criar condições junto com o executivo, para que as famílias sejam atendidas nesses problemas pontuais que temos. E a sua visão de Brasil? O Brasil, o que eu posso dizer do Brasil? Nós temos uma situação difícil hoje em relação à pandemia do coronavírus. Caíram os investimentos, nós temos mais de 14 milhões de desempregados. Com o fim do auxílio emergencial, a tendência é que aumente a carência da população. Então, o que a gente pode projetar? A gente espera que isso passe logo, que chegue essa vacina para o coronavírus, que a economia volte a crescer. A gente viu ainda recentemente que a Ford está encerrando as suas atividades no Brasil, são 5 mil desempregados. Então, emprego, a economia é a locomotiva do país. Se a economia do país vai bem, tudo funciona bem. A saúde melhora, as cidades do interior têm mais repasse de recursos. Então, tudo depende a nível de Brasil. Se Brasília vai bem, se o governo central vai bem, tudo vai bem. Mas eu acho que nós estamos tendo um grande problema em função da pandemia do coronavírus, que está minando as economias do país, e isso acaba refletindo em toda a população. Eu deixo espaço agora para as suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade, Ricardo, de participar desse bate-papo na TV Câmara. A gente se coloca à disposição de todos os munícipes. A gente vai estar se programando também para ter um horário fixo, para estar aqui na Câmara atendendo a população. Quero agradecer a todas as pessoas que voluntariamente estiveram na nossa campanha, abraçaram a nossa campanha, ajudaram a levar o nosso nome para a comunidade. Estou muito satisfeito de poder fazer parte dessa legislatura de 2021 e 2024. A gente vai se esforçar para que possa atender os anseios da população. E a gente sempre vai estar ao lado da população, defendendo os interesses dela durante esses quatro anos. Muito obrigado a quem foi lá no dia 15 de novembro, depositou o seu voto na urna para o Paulinho do Esporte. A gente se coloca à disposição, qualquer hora do dia ou da noite, que precisar da nossa ajuda, da nossa interseção, nós estaremos à disposição. Muito obrigado. Obrigado, sucesso. Eu conversei com o vereador Paulo Henrique Sanches, o Paulinho do Esporte. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.